Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o que acontece dentro de um grande aglomerado de galáxias quando o buraco negro da galáxia central desse aglomerado para de funcionar, para de fazer o seu trabalho. O que será que acontece? Acontecem coisas ali muito interessantes, por exemplo, uma grande taxa de formação de estrela, algo que não é esperado acontecer ali. Mas vamos entender tudo isso, que é muito interessante, todo o trabalho que os astrônomos fizeram para descobrir isso. E por que isso é importante? Isso acaba regulando a formação de estrelas, acaba regulando a evolução de todo o universo. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, luminária do Falcon 9, luminária do ônibus espacial, na spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Uma das maiores estruturas do universo que governa e boa parte da sua evolução são os aglomerados de galáxias. Esses aglomerados de galáxias têm milhares de galáxias, alguns têm dezenas de milhares de galáxias, ou seja, têm muita galáxia dentro de um grande aglomerado de galáxias. E os aglomerados têm uma característica muito interessante que sempre existe ali, bem perto do seu centro, ou bem no seu centro, uma galáxia central, que é a galáxia ali que comanda esse aglomerado. Normalmente é uma grande galáxia, muitas vezes é uma galáxia do tipo elíptica, que fica ali no meio do aglomerado, é a galáxia central do aglomerado de galáxias que tem esse nome. E essa galáxia, ela tem no seu interior um grande buraco negro, no seu centro tem um grande buraco negro, um buraco negro supermassivo, e esse buraco negro supermassivo, muito normalmente, ele começa a injetar material, aqueles jatos relativísticos que a gente chama. E esse material é um material que sai muito quente. Quando esse material sai muito quente e se espalha pelo aglomerado de galáxias, pelo aglomerado todo, esse material quente evita a formação de estrelas. Mas por que ele evita? Porque, para quem não sabe, para você ter a formação de novas estrelas, você precisa que o gás esteja a baixas temperaturas. Esse negócio de alta e baixa é bem relativo, porque são temperaturas elevadas, porém baixas em termos cósmicos, em termos astronômicos. Então, você precisa que esse gás esteja a baixa temperatura para que as estrelas se formem. Quando esse buraco negro está muito ativo, ejetando muito material, esse material muito quente, esse gás, essas partículas muito quentes, elas acabam permeando ali no gás do aglomerado, e isso impede a formação de estrelas. Por isso que, nesses aglomerados, a galáxia central e o seu buraco negro, ela normalmente controla a formação de estrelas nesses aglomerados. Como eles são uma das maiores estruturas do universo, estruturas fundamentais do universo, podemos dizer que esses buracos negros acabam controlando a evolução do universo. se o universo vai produzir muita estrela ou pouca estrela. Basicamente, é isso que acontece. Porém, e se esse buraco negro da galáxia central parar de funcionar, parar de fazer o seu trabalho, parar de emitir essa grande quantidade de material quente pelo aglomerado da galáxia? O que pode acontecer? E foi isso que os astrônomos conseguiram revelar agora, recentemente. Eles estudaram um aglomerado de galáxia que está localizado a 9.9 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, vou arredondar, né? Para 10 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Primeira coisa que eles fizeram, eles observaram ali aquele aglomerado usando o Hubble e o Spitzer. São dois telescópios que observam o Spitzer basicamente no infravermelho, o Hubble no ótico e no infravermelho. Então, eles deram uma olhada naquele aglomerado. E eles notaram algumas coisas estranhas ali. Eles não viram ali uma certa atividade. E eles começaram a ver regiões onde tinha muita estrela formando. Porque o Spitzer, com a sua capacidade de observação infravermelha, ele é capaz de ver essas regiões de formação de estrela. Então, usando o Hubble e o Spitzer, os pesquisadores acharam algo muito estranho. Eles acharam uma taxa elevadíssima de formação de estrelas dentro desse aglomerado de galáxias. Algo que não acontece, que a gente não vê por aí. Não tem essa grande formação, essa grande taxa de formação de estrelas nesses aglomerados. O que estaria acontecendo, então, para que você tivesse esse grande ciclo de formação de estrelas acontecendo ali? Para matar essa charada, os astrônomos precisaram do Chandra. O Chandra é um observatório espacial que observa no raio-x. O raio-x é muito bom, principalmente, para estudar a temperatura de todo esse gás que está ali dentro dos aglomerados de galáxias. Quando esse gás está superaquecido, ele emite radiação no comprimento de onda dos raios-x. Então, você precisa do Chandra para poder ver isso. Quando eles apontaram o Chandra para ali, eles viram algo muito estranho. Eles viram que tinha umas regiões ali do aglomerado, onde o gás batia ali na temperatura na casa dos 65 milhões de graus. Porém, tinha uma grande faixa que coincidia com essa faixa de formação de estrela e que a temperatura do gás era mais fria. Era na casa dos 10 milhões de graus. E tinham regiões, eles chegaram à conclusão de que você teria regiões ali onde o gás era mais frio ainda e, por isso, estaria formando estrelas. E aí que veio a grande conclusão deles. Caramba, o que será que aconteceu? Eles foram observar a galáxia central e viram que o buraco negro central da galáxia central estava quieto. Ele não estava emitindo aquela grande quantidade de radiação. Ele não estava engolindo muita matéria e expelindo aqueles jatos relativísticos, aqueles jatos todos que acabam aquecendo o gás. Ou seja, esse buraco negro não estava funcionando da maneira como ele deveria estar funcionando. Ele não estava fazendo o seu trabalho. E isso, o fato dele estar quieto ali, não estar emitindo essa grande quantidade de matéria que não estava aquecendo o gás, esse gás frio estava propiciando a formação de muitas estrelas nesse aglomerado de galáxia. Olha só que coisa interessante. Muito legal mesmo essa descoberta que eles fizeram. E aí eles foram atrás dessa questão. Mas por que esse buraco negro não estava ativo, como a gente fala? Por que ele estava ali quietinho no canto dele? Se você tem dentro do aglomerado de galáxia uma grande quantidade de gás, de poeira, de matéria, que poderia estar facilmente ali alimentando aquele buraco negro. Os pesquisadores descobriram que existem regiões nesse aglomerado de galáxia onde a densidade do gás é maior e regiões onde a densidade do gás é menor. E eles chegaram à conclusão que em algum momento no passado desse aglomerado de galáxias houve a colisão de duas pequenas galáxias. Lembra que o aglomerado de galáxias tem milhares de galáxias. Duas delas colidiram e quando essas galáxias colidiram, elas deslocaram essa região de gás mais denso. Deslocou do centro. Quando isso foi deslocado do centro, tirou ali do rumo do buraco negro da galáxia central. Quando fez isso, esse buraco negro não tem mais alimento, ele não tem mais a matéria-prima para ele se alimentar. Com isso, não tendo essa matéria-prima, ele fica calmo, ele não fica ativo da maneira como os pesquisadores esperam encontrar, não produzem esses jatos relativísticos, não produzindo isso, não esquenta o gás, não esquentando o gás propicia a formação de estrelas. Então está aí a conclusão que os pesquisadores chegaram. Quando o buraco negro de um aglomerado de galáxias não faz o seu trabalho, você tem uma alta taxa de formação de estrela e isso regula como tudo no universo vai evoluindo. Por quê? Porque nesses aglomerados você tem essa formação de estrela, essa formação de estrela acaba influenciando toda a evolução do universo. O universo vai ter mais estrela, menos estrela, mais material, menos material. A maneira como essas galáxias vão evoluir depende disso também. Ou seja, os pesquisadores estão conseguindo chegar ali em questões fundamentais sobre como o universo funciona. Isso que é muito interessante em todo esse trabalho que eles fizeram. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. passem lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês. spacetodaystore.com, link está na descrição. Falo também do curso de astronomia, o Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados, para você se matricular. A matrícula está aberta aí o tempo todo. É só você entrar aí no link na descrição e vir ser meu aluno, que você vai gostar bastante do curso de astronomia. e falo também das maneiras de você ajudar o Space Today. Tem um botãozinho aqui no YouTube de seja membro. Tem pelo patreon.com.br space today, apoia.se.br space today e pelo PicPay. Se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, contudo, no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. 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 Fui.